A expressão gaiata, o sorriso brejeiro e o olhar maroto de Oscarito não se perderam com o passar dos anos. Permanecem registrados em fotografias e filmes. Considerado por muitos como o melhor comediante que o Brasil já teve, Oscarito foi um astro em sua época. No entanto, faltou um bom administrador em sua carreira. Oscarito fez muito sucesso na era de ouro das chanchadas, gênero que nos dias de hoje não é muito apreciado. E assim, com o passar dos anos, o comediante foi praticamente esquecido. Este é o vídeo de hoje, a história de Oscarito. Deixe aí nos comentários qual o seu comediante predileto e você lembra de Oscarito? Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Oscar Lorenzo Jacinto, de La Imaculada Concepción Teresa Díaz, mais conhecido como Oscarito, nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 6 de agosto de 1906, sob o signo de Leão. Filho dos artistas Oscar e Clotilde Teresa, descendentes de famílias com tradição circense de 400 anos, tinha pouco mais de 2 anos de idade quando seus pais vieram para o Rio de Janeiro, contratados pelo Circo Spinelli. No circo, Oscarito começou a participar de inúmeros de acrobacia com a mãe e a irmã Lili e com 5 anos estreou no palco, vestido de índio. Sua família, ao percorrer diversos estados do Brasil, proporcionou-lhe um bom aprendizado circense e, além do trapézio e da acrobacia, fez papéis de galã e de cômico em pequenas comédias e patomimas. Por volta de 1926, foi convidada a trabalhar no Circo Democrata, no Rio de Janeiro, onde atuou em dramas, comédias, revistas e farsas. Oscarito imitava com perfeição Getúlio Vargas. Uma curiosidade é que, certa vez, o próprio Getúlio estava no teatro assistindo Oscarito imitá-lo e Oscarito não sabia. Consta que Getúlio Vargas riu muito nesse dia. Segundo Oscarito, os atores que mais o influenciaram no início da carreira foram o seu tio espanhol, João Cardona, palhaço de circo e Pablo Palitos, também espanhol, criado na Argentina e com carreira nos palcos cariocas. Porém, o comediante, modelo de várias gerações de atores de revistas, foi mesquitinha com quem aprendeu muita coisa, mesmo havendo uma certa incompatibilidade de estilos. Fez sua primeira participação no cinema em avós do Carnaval da Cinédia e no ano seguinte, em outubro, casou-se com a atriz Margote Louro, que além de esposa, tornou-se sua parceira artística. Juntos, Oscarito fazia o cômico muito engraçado e ela a ingênua. O casal teve dois filhos, Miriam e José Carlos. Seu primeiro papel de destaque na tela foi em 1939 como chofé da companhia publicitária a favor da banana da imaginária Ilha Banolândia, no filme Banana da Terra. No ano de 1944, com tristezas não pagam dívidas, Oscarito iniciou sua fulminante trajetória de sucessos na Atlântida. Certas interpretações do ator são impagáveis e, entre elas, merecem destaque a imitação hilariante de Elvis Presley, ao lado de Sonia Mamedi em De Vento em Popa, de 57, e a fantástica cena do espelho com Eva Todor. No filme Os Dois Ladrões, de 1960, a famosa parceria entre Oscarito e Grande Otelo consolidou-se em 45, a partir de Não Adianta Chorar. A dupla do Barulho protagonizou cenas antológicas para a história da chinchada. Podemos eleger a paródia de uma cena de tragédia da peça Romeu e Julieta em Carnaval no Fogo, de 1949. A última participação de Oscarito na Atlântida foi Entre Mulheres e Espiões, realizada em 62, sob a direção de Carlos Manga. Oscarito encerrou definitivamente sua carreira no cinema em 68, com Jovens Pra Frente. Ao todo, o comediante atuou em 46 filmes, rodados entre 33 e 68. No teatro, trabalhou com os maiores empresários da época. Oscarito percorreu o Brasil apresentando peças, ganhou prêmios, recebeu convites para trabalhar em Hollywood, mas não aceitou. Trabalhou na Rádio Tupi, compôs músicas para filmes e revistas e atuou na série Trapalhadas do Oscarito, escrita por Jorge Murad. Na extinta TV Tupi, naturalizado brasileiro, em 1949, nunca considerou-se espanhol e soube como ninguém representar o jeito brasileiro de ser. Na manhã do dia 15 de julho de 1970, em sua casa, por brincadeira, Oscarito quis fazer um salto, o famoso pulinho, trocando as pernas que fazia nos filmes e no circo. Oscarito se machucou, logo depois, sentiu-se mal, teve um AVC e foi internado. Ficou em coma, vindo a falecer em 4 de agosto de 1970, aos 64 anos de idade. E assim, este, que é considerado até hoje como o maior comediante que o cinema brasileiro já teve, se calou para sempre. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por compartilhar este vídeo, ajuda muito. Até o próximo, eu voltarei!